Já estou perdido Perdido nos meus sonhos Perdido na minha Cadida, solzinho Já estou Já estás Já estou Já estás Já estás perdido Muito bem Perdido nos meus sonhos Já perdido 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 Já estou Já estás Já estou Já estás Já estás Mas não sei Mas já sei Já estou Já estou Estou Já estou perdido No meu sonho Já estou perdido No meu sonho Estou sozinho Na minha caminha Perdido no meu noite Como se fosse a outra noite Já estou perdido No meu sonho Já estou perdido No meu grau de noite Já estou perdido Já estou sozinho Mas não estou sozinho Porque já estou com ela Ela deu meus sonhos Ela deu meus sonhos Só penso em ela Porque estou sozinho Se eu estivesse na minha caminha Já não estava sozinho Mas não estava Estou sozinho Eu estou perdido Eu estou perdido Eu estou perdido Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.